Um movimento que surgiu na Itália e agora chegou aqui em Mato Grosso do Sul é o Slow Food, uma associação sem fins lucrativos que foi fundada em 1989 em resposta à padronização que o fast food acabou criando. A ideia do Slow Food é resgatar a tradição cultural de cada região e sempre valorizando a produção local. Refrigerantes, lanches de produção industrializada, molhos com muito conservante. Só de mostrar, dá pra saber que estamos falando do já conhecido fast food. Essa comida que fica pronta rapidinho e poupa o precioso tempo escasso da vida moderna arrebanhou adeptos que não conseguem ficar sem o tal lanchinho. Mas as consequências desse hábito alimentar acabaram provocando males à saúde de muita gente. Foi a partir daí que surgiu o movimento Slow Food. É isso mesmo, Slow, que em inglês significa lento, devagar. O manifesto levanta a bandeira do prazer da alimentação, só que a partir de produtos artesanais que respeitem tanto o meio ambiente quanto os produtores. Isso é um movimento também no mundo inteiro, eles buscam o produto que é local, dão identidade à sua cozinha com os produtos locais. Eu tive chance de ir ao Pantanal e quando eu cheguei numa das fazendas, o queijo que a gente estava comendo era o queijo que foi tirado da vaca daquela fazenda naquele dia e feito com as coisas que são próprias de lá, sem nenhum produto industrializado e com aquilo que está ao seu alcance. Isso é o Seis Low. O jeito de viver do Sul Mato Grossense é simples e fácil. Chefes e pesquisadores têm percebido isso e olhado com atenção especial para esses produtos tão típicos da nossa terra. E é a partir de movimentos como esse que tudo isso que nós temos passa a ser mais valorizado. A gente tem um convívio muito intenso com alimentos de fazenda, com alimentos como a maneira que os nossos avós comiam. Isso está se perdendo, de certa forma, está cada vez menor aquela família que vai comprar um frango caipira para comer no final de semana ou que recebe leite de fazenda. O movimento Slow Food procura mostrar que isso existe, ou pelo menos já existiu e faz muito bem para a saúde. Só que o legal aqui de Campo Grande, da nossa região, é que a gente tem isso. Então é uma maneira muito bacana voltar a essas origens com coisas que a gente tem, entender melhor as feiras que a gente tem, os produtos locais, o mel, toda a parte de produção orgânica, de fazenda, aquele produto que faz muito melhor para a saúde do que aquele que a gente se alimenta sem nem saber o que é a maneira que é feito. Magda, que também é pesquisadora na área de gastronomia, tem um trabalho especial com a boca iuva, fruta típica do cerrado. E mesmo sem que ela soubesse, já fazia um trabalho de acordo com as premissas do Slow Food. E é um produto que pode-se, através da farinha, fazer inúmeros pratos. Então isso é Slow. Slow ele quer que você resgate, que você apresente para as pessoas do local que aquele alimento existe, que está próximo e tem que ser consumido. Mas não confunda, Slow Food não é necessariamente vegetariano. Você pode ser vegetariano, você pode ser carnívoro, onívoro, como a gente é mesmo, né? O movimento, ele é justamente para lembrar as pessoas a origem daquilo que se come e proteger aquilo de uma forma genuína, de uma forma boa e que isso fique preservado para as presentes e futuras gerações. Quem quiser participar desse movimento só tem que estar disposto a seguir um critério. Eu acho que a pessoa tem que ter a filosofia, que é a filosofia de ter, de valorizar o alimento. Além de valorizar o alimento, valorizar o que a terra te propõe, o que aqui, o que campo grande tem. E buscar aí se fortalecer e estar disposto a se doar. E tem que ser apaixonado. Muito legal o conceito do Slow Food. É o caminho por uma alimentação muito mais saudável e a valorização dos produtos de cada região. Obrigada. Obrigada.